No item 22, processo 48.500.11.75.2010.18, pedido de reconsideração interposto pela empresa Emboaca, geração e comercialização de energia SA, em face da resolução autorizativa 3.733 de 2012, que alterou o cronograma de implantação da central geradora eólica Emboaca, localizada no município de Trairi, no estado do Ceará, e do despacho 3.382 de 2012. O diretor relatou, doutor Edvaldo Santana. Não há pedido de sustentação oral. Bom, esse caso aqui, eu acho estranho que tivesse sustentação oral, porque era um caso simples. Ele foi... Na realidade, a empresa pediu esclarecimento quanto a um voto do doutor André, e o André achou que era um esclarecimento demais. E procedeu com o encaminhamento como se fosse um pedido de reconsideração. Mas, na realidade, apesar disso, de ter alguns itens que ficam aparecendo mais um recurso aqui, no fundo, são esclarecimentos do que tínhamos feito antes. Mas, dado o destaque da coisa, eu vou ler. Não é muito grande nenhum relatório, nenhum voto. Em 30 de 10 de 2012, a diretoria decidiu, em síntese, aprovar a alteração do conagoma de implantação de eólica em Boaco, deslocar a data de início do período de suprimento previsto no contrato de energia de reserva associada à participação de eólica no leilão 03 de 2009, para conectá-la com a data de entrada para a sua comercial da subestação P102, determinar que a interessada renova a garantia de fiel cumprimento do referente de empreendimento, afastar a aplicação de quaisquer penalidades em razão do desculpimento do conagoma original, e indeferir o pedido de que o início do pagamento do EUSTE fique vinculado ao início do efetivo da operação comercial da eólica em Boaco. Essa foi a decisão da ANEL, e ela estava associada ao pedido da empresa de concatenar seu cronograma com o cronograma da P102, que é uma daquelas subestações que estão bastante atrasadas. Em 5 de 12 de 2012, em Boaco requereu ao diretor-relator voto de vista, doutor André Vittoni, do relator do voto de vista, ele já foi um voto de vista, cumprimento em relação ao disposto na resolução autorizativa 3.733, no despacho 3.382. Por entender que se tratava de um pedido de consideração, o diretor encaminhou o processo para a distribuição de relator. Ele foi distribuído para mim dia 10 de 12, é o relatório. Boa Codoria. Não houve pedido de parecer. A recorrente pleiteia a revisão da resolução e do despacho nos seguintes pontos. Concatenação sucessiva de cronograma de implantação da eólica com a operação comercial da subestação P102, diante da possibilidade de ocorrência de novos atrasos na subestação. Aqui é porque lá no despacho a gente amarrou o pedido de prorrogação a uma data prevista para a entrada da linha, parece que era maio, alguma coisa, sabe? Se não for maio, eu não quero vir aqui novamente. Então fazer uma coisa, se atrasar mais um pouco, atrasa também a usina. 2. Previsão de que o início do momento do CES dará no primeiro dia do mês subsequente à entrada em operação comercial da usina, qual deverá ocorrer 49 dias após a entrada da operação comercial da subestação, mantido o prazo de 20 anos. Aqui na cláusula lá do contrato, já disse que após a entrada em operação da subestação, o cara tem 49 dias. Ele só quer que diga isso. Ela só disse que mantém a cláusula. Afastamento da subcláusula 3.1.3 do CES, em razão do diferimento da contratação em data de implantação de geração com a data de transmissão, ou seja, aqui, se não for alterada a cláusula, continua sendo dito que se irá atrasar a operação comercial, a data que está no contrato, ele é penalizado por essa cláusula. Ele quer que deixe isso mais detalhado. 4. Alterar o cronograma físico em implantação de órgão, de forma que os marcos intermediários sejam atualizados, dada a nova data prevista para a conclusão da usinação P100. E previsão de que o encargo de uso do serviço de transmissão são devidos quando é efetiva a operação comercial da instalação de transmissão, mediante postergação da data de contratação dos montantes de uso associado a órgão do CEMBOAC, cujo início ocorrerá 49 dias, etc., etc. Na decisão que eu li lá em cima, que foi a que nós tomamos lá atrás, está escrito que ele não deve pagar o encargo, mas ele só quer que deixe isso mais detalhado. É apenas isso que faz neste voto aqui agora. Você deixar tudo o que ele pede de forma mais detalhada, de forma mais esclarecida, para deixar de gerar problema com o órgão financiador e com a, segundo ele, com as seguradoras. Portanto, o que tem daí em diante é só a explicação de como é feito. Por isso, eu posso partir direto para o dispositivo que resume as explicações que eu digo acima. Diante do exposto, do que consta do processo é listado, voto por diferir o pedido de concatenação sucessiva do cronograma da eólica em Boaca, estabelecer que o início do suprimento do CES se dê no primeiro dia do mês subsequente à entrada de operação comercial da usina, que deverá ocorrer 49 dias após a entrada da operação comercial da subestação P100. Claro, o contrato está todo deslocado para frente. diferir a postergação de contratação do uso do sistema de transmissão da respectiva usina, cujo início deverá ocorrer 15 dias após a entrada da operação comercial da instalação de transmissão associada à sustentação P100, ou seja, mantenha o que está escrito no contrato original, só que agora detalhado. Declarar que o item 3 da subclauso 3.1 do CER será aplicado caso o atraso da entrada da operação comercial da usina seja superior a seis meses em relação à data do início do primeiro do CER definida no item 2, ou seja, já considera a mudança que estamos fazendo aqui deste despacho. Eu não podia simplesmente dizer que essa cláusula não era aplicada. Ela é mantida, mas agora amarrada com o novo cronograma que está resumido no item 2. É o voto. Ok, em discussão? Na verdade, a decisão nossa lá sempre foi concatenar esse sucessivo aí, né, tudo até a entrada. Teve um voto do Julião que ele colocou todos esses detalhes. Então, eu também tenho outros processos lá atrás que eu não entro nesse detalhe, mas o cara quis mais precisão, acho que não tem problema. Ok, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator de definir, com relação ao processo aí colocado, definir o pedido de concatenação sucessiva do cronograma de plantação da eólica em Boaca, tanto na entrada da operação comercial quanto os marcos intermediários com a data de operação comercial desse EPS em 2, conforme disposto a resolução autorizativa. Estabelecer com início o primeiro do CER, se deram o primeiro dia subsequente à entrada da operação comercial da usina, que será 49 dias após a entrada da subestação. Definir a pós-tergação da contratação dos montantes de uso do sistema associado ao gerador eólica em Boaca, cujo início deverá ocorrer 15 dias após a entrada da operação comercial das instalações de transmissão social do CEP-100. Calma, mas isso aqui não muda, esse sistema de transmissão aqui não muda, que é a decisão nossa anterior lá não, lá, 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 que ele já começa a apagar ou coisa, né. Declarar com o item 3 da subclauso 3.1 do contrato CER, atrelado a eólica em Boaca, que seja aplicado caso o atraso de entrada da operação comercial da usina seja superior a seis meses em relação ao dado início do período de suprimento do CER, definida no item 2 deste despacho.